Olá, meu nome é Aline Claudino e eu vim apresentar o artigo intitulado como Previsão da utilização do ambulatório de uma fábrica de calçados por meio de redes neurais recorrentes LSTM Long Short Term Memory escrito pelos autores Jailson Vieira, Jonathan Magno, Aline Claudino, Manuel Torres e Igor Mello. A apresentação contará com os seguintes tópicos, introdução, métodos, resultados e conclusões. Na introdução temos que a gente sabe que a previsão da demanda é um problema crítico para a gestão de recursos, principalmente quando se trata de um ambulatório em que as pessoas precisam garantir tanto o atendimento eficiente como a garantia dos recursos necessários, tanto profissionais de saúde como materiais de primeiros socorros. Entender que existem ferramentas e metodologias para tratar dessas informações pode ser um grande auxiliar para os gestores da ergonomia, justamente para garantir que exista um melhor desempenho humano dentro do sistema produtivo. E assim nós temos como recurso a inteligência artificial as redes neurais para tratamento dessas informações, ajudando assim na tomada de decisão. Com isso, o objetivo geral da pesquisa foi desenvolver uma ferramenta de previsão da demanda das visitas ao ambulatório de uma fábrica de calçados utilizando as redes neurais recorrentes do tipo LSTM. Nos métodos, bem, inicialmente os dados selecionados na nossa pesquisa foram selecionados pelo profissional da saúde responsável pelo ambulatório. Nossa amostra conteve 730 visitas e as informações se basearam no período de 1 de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2019, contendo informações de dia, mês, ano e quantidade de visitas ocorridas nessas datas. Em nenhum momento a gente teve informações pessoais dos atendidos no ambulatório. Em relação ao tratamento de dados, das 730 visitas, foram separadas em dois bancos de dados. Um utilizado para o treinamento da rede neural e o segundo para trechar os resultados da previsão. 80% de treinamento e 20% de testes. E é interessante destacar que os valores testes foram comparados, fornecendo justamente indícios de que seria, estaria um bom resultado utilizar a rede neural para a previsão. Nós utilizamos no modelo neural cinco camadas, né? A primeira foi a camada de entrada, que continha os dados. A segunda e a terceira camada foi responsável por processar as informações recebidas da camada de entrada e extrair características relevantes para que pudessem fazer as previsões de uma forma mais precisa possível. A quarta camada. Utilizamos para agregar as informações coletadas e sintetizar os recursos necessários, né? Para a tarefa de aprendizado. E por fim, a quinta etapa foi responsável por fazer a previsão final. Utilizamos o erro quadrado com médio para avaliar, né? Como que estaria essa questão da previsão dos dados. Resultados. Com base nos 730 visitas, nós verificamos que separamos por ano, né? 2018 e 2019. Até o início de maio de 2018, poucas são os dias com mais de 10 visitas no ambulatório. No mês de setembro, a gente já vai ter mais de 30 visitas no laboratório, e que a gente pode até verificar que esse aumento progressivo pode ser em consequência justamente do desgaste relacionado ao trabalho. Nós não verificamos nenhum dado outlet, né? E foi encontrado dentro desse nosso primeiro resultado. Após a normalização dos dados, estes foram plotados num formato de gráfico alto, helograma, né? As observações ficam próximas da linha tracejada de a cada sete dias. Foi considerado sete dias como interessante, porque a gente sabe que inclui o final de semana, e em consequência disso, existe o repouso do trabalhador, né? A função de autocorrelação, cálculo o grau de relacionamento linear entre os valores da série temporal. Com o modelo, a gente previu uma sequência de 146 dias, e nós colocamos tanto os dados plotados como os dados reais para a gente verificar justamente como é que se comportava dentro desse gráfico. Verificamos que existe um... A previsão, ele acompanha uma tendência, né? De subida e descida, e essa informação é útil justamente para que a gente consiga prever a quantidade de insumos e mão de obra. É interessante que também nessa avaliação de precisão do modelo, verificamos que ele obteve um número baixo de perdas, né? Então, a gente começa a entender que a perda inicial do modelo era pouco mais de 0,05, e ao final do treinamento, a perda do modelo havia diminuído para abaixo de 0,01, e a gente verifica que a curva de perda, ela é suave e consistente. Conclusões. Podemos concluir que o modelo das redes neurais recorrentes, LSTM, que foi treinado com 60 épocas, que a partir disso a gente verifica que a questão da perda reduziu bastante, foi capaz de prever com sucesso a utilização do ambulatório em uma fábrica de calçados para um período de 140 dias, né? O erro quadrado médio obtido indica uma boa precisão na previsão da demanda. Ao analisar os dados históricos, o modelo foi capaz de identificar padrões sazonais, então a gente verificou que existem aumentos e reduções inesperadas na demanda, e quando você prevê isso, você mantém a questão dos recursos e mão de obra de uma maneira eficiente. Essa precisão ajuda justamente nessa tomada de decisão estratégica e no planejamento dos recursos do ambulatório, e a gente verificou que as redes neurais recorrentes, LSTM, pode ser uma opção promissora para a previsão da demanda em ambulatórios, e ajudar justamente na qualidade do atendimento para o funcionário, que é um aspecto ergonômico que a gente precisa levar em consideração. As principais limitações que nós tivemos foi o uso de um modelo com dados univariados, ou seja, a gente só utilizou o número de visitas, a gente não verificou o motivo pelo qual essas visitas teve, por exemplo, outra informação que poderia ser utilizada, como também o baixo horizonte de tempo, pois, por conta da pandemia, a gente só utilizou os dados 2018 e 2019. Então, para pesquisas futuras, justamente tem essa continuação, de verificar agora como é que está a visita no ambulatório, e também fazer o uso de um modelo multivariado, que possa utilizar outras variáveis para essa análise. Aqui estão as nossas referências, muito obrigada, segue meu e-mail, e qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada. Obrigada. Obrigado.